Oi, amor. Oi. Eu queria que hoje fosse teu aniversário. Por quê? Mas já que não é, eu acho que eu posso fazer um bolinho mesmo assim, né? Claro que pode. Deve. Oi, amor. Oi. Tu gosta de laranja? Gosto. Eu vou te dar um saco pra tu chupar. Um saco? Ah, um saco não quero, não. Ô, gente, tu quer o quê? Eu só quero se for dois sacos e a banana junto. Ô, amiga. Oi. Deixa eu te mostrar umas fotos aqui. Vai passando. Passa a primeira foto. Essa é minha mãe. Passa ela. Tá vendo? Minha avó. Passa de novo. Esse é meu cachorro. Esse aí é imobilal. Ô, amor. Acabei de passar ali na frente daquela igreja que tem ali na frente. Sim. Tu acredita que o carro da noiva quebrou no meio de trânsito dela? Eita, acredito nisso não. Oi. Sabe que levaram lá na porta? Quem? A PRF. A PRF? Agora foi que deu mesmo. Por quê? Quando ela não tá multando, ainda continua ferrando a vida da gente? Falando não, amor. Só tava dando uma ajuda, uma focinha ao cara. E aí, ó. E aí, ó.